Bom, canadas! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o assunto, que é um tema muito comum aqui no meu canal. Quem já me conhece sabe que eu tenho vários vídeos falando sobre o assunto de emagrecimento, né? Inclusive, não é nenhum tabu pra mim, eu já falei quanto que eu já cheguei a pesar há alguns anos atrás. Eu cheguei a ter sobrepeso, então eu cheguei na casa dos 100 quilos e com isso desenvolvi vários fatores ocasionando problemas sérios de saúde, onde que na época eu procurei nutrólogo, procurei ajuda médica. Quando eu fiz um check-up, eu vi que o meu risco era muito grande. Então, orientada pelo médico, eu tive que procurar esses especialistas, onde me ajudou muito no processo de emagrecimento, onde eu perdi muito peso na época, de uma maneira natural. Porque também, por conta da minha saúde, né? O risco que era grande, eu não podia fazer uma bariátrica na época, nenhuma cirurgia de estética, nem nada. Então, eu tinha que emagrecer mesmo, pra poder ganhar, ter a qualidade de vida e recuperar a saúde. E de lá pra cá, a minha alimentação, que pra muitas pessoas pode ser considerada uma dieta, virou parte da minha vida, virou um hábito alimentar, que pra mim não é nenhuma dieta. É tranquilo comer da maneira que eu aprendi a comer nesse processo dos 100 quilos pra cá. Na época que eu pesava 100 quilos, eu tinha por volta de... Eu comecei a engordar, na verdade, dos meus 24 até os meus 26 anos. E com 26 anos eu tava já na casa dos 100 quilos, onde eu precisei realmente me reeducar e fazer uma... reaprender, me alimentar de uma maneira adequada pra poder recuperar a saúde. Dos 26 até os 30, eu emagreci horrores. Eu cheguei na casa dos 80, 70 quilos. E dos 30 pra cá, eu tô nesse meio termo. 69, quando eu emagreço bastante, chego aos 67 quilos. Perdi muitas medidas, né? Eu tinha um quadril que media 130 centímetros de quadril. Busto, eu tinha 120 de busto. Cintura passava da casa dos 110, por aí. Então, era extremamente imensa em tudo. Minhas... as minhas circunferências, ela tinha medida gigante, né? É... tamanho de roupa, eu usava 44, 46. E de lá pra cá, eu perdi extremo... muito, muito, muito. Perdi muito peso, muita medida. Só que agora, eu cheguei num ponto que eu vi que eu perdi bastante quadris. Perdi bastante perna, bunda, braço. Meus braços eram três vezes maiores do que eles são hoje, né? Eles eram bem cheios. Busto também, todo mundo achava que eu tinha silicone. E, na verdade, não. Era gordura mesmo. Barriga. Eu tinha muita barriga. Várias vezes confundida como grávida, né? As pessoas me davam lugar pra sentar. E, nesse processo, eu perdi bastante. Meus braços, assim, são mais esguios, mais fininhos. Minhas pernas também estão mais fininhas. Meu quadril, perdi bastante quadril. É... Bumbum também perdi muito. E... Também perdi. É... Assim, equivalente cintura, barriga. Só que a barriga e a cintura é algo que demora mais um pouco pra perder. Então, assim, não tô satisfeita com as minhas medidas, né? Abdominais, mas porque é risco. Desde esse processo de emagrecimento, eu já tava na faixa de risco porque passava de 100 centímetros de cintura. Eu tava com 110 na época e de barriga tinha uns... Não, acho que barriga tinha 110 e de cintura tinha na casa dos 95 na época, quando eu tava com 100 quilos. Sobre que peso, né? Acontece que hoje eu perdi bastante medidas, só que ainda tô no fator risco. Porque a minha cintura, ela mede 81 centímetros. De barriga é 92, 95, eu não lembro. Mas eu vou deixar aqui o gráfico que mostra as medidas que a médica tirou no dia que eu fui pra fazer a consulta com ela. Então, até nada. Isso aqui é a avaliação antropométrica, que eu fiz no dia 14 do 2, onde a nutricionista tirou minhas medidas. E eu peso 69,7, tenho 1,71. Meu IMC é 24, que é adequado. A minha cintura é 81 centímetros, abdômen 91, a quadril 101. O risco de complicações cardiovasculares. Então, assim, circunferência da cintura tem 81, risco elevado. Porque o ideal é menor que 80 centímetros. Com relação à minha estatura, o risco é de 0,47. É sem risco, porque é menor que 0,5. Em relação a cintura e quadril, 0,80. Alto risco, porque o ideal é menor que 0,072. Então, tem dois fatores de risco nessa métrica, né? Então, eu tenho que diminuir muito as minhas medidas abdominais e circunferenciais. Composição corporal, resultado. Peso magro, 50 quilos. Peso gordo, 20. Gordura corporal, 29. Gordura corporal ideal, seria 23%. Estou acima da média. Meu peso ideal seria 64. Então, na classificação com resultado, é muito alto e representa risco para desenvolvimento de doenças e desordens associadas à obesidade. Então, agora, ela passou um cardápio, né? Que vocês vão ver aí na sequência do vídeo, que eu vou falar um pouquinho. Para poder diminuir essas medidas e o meu peso também. Apesar de toda alimentação, que já é um hábito alimentar há de anos, eu vi que eu não estou evoluindo. Nesse processo todo, eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, que me acompanha sabe, já vi aqui no canal falando sobre esse assunto, faço tratamento com o Lugol, está controlado até os últimos exames que eu fiz, colesterol ok, o hipotireoidismo ok, só que ainda estou estacionada na parte de perder circunferência abdominal. Com base nessas medidas, que eu não estou satisfeita, eu resolvi procurar a ajuda de uma nutricionista, porque a alimentação que eu tenho, é uma alimentação que já é um hábito muito antigo. Só que eu estou vendo que está faltando alguma coisa, está precisando reajustar alguma coisa que eu ainda não estou fazendo, que faz com que eu não estou progredindo da maneira que eu acho que seria necessário. Com base nisso, eu fui numa nutricionista novamente, então eu fui no dia 15 do 2, primeira consulta. Essa primeira consulta foi mais um bate-papo, então ela quis saber toda a minha alimentação, tudo que eu faço, o que eu não faço, se eu faço exercício físico, se eu faço academia, ela quis saber todo o meu histórico alimentar de anos atrás, expliquei sobre meu sobrepeso, quanto que eu perdi, levei os exames antigos para ela analisar, levei os atuais exames que mostram que eu tinha hipotireoidismo, como está controlado o hipotireoidismo depois do tratamento com o Lugol, e ela resolveu, com base de todas as informações que eu passei para ela, ela tirou todas as minhas medidas, ela me pesou, ela viu a minha altura, fez a medida da circunferência abdominal, do quadril, da barriga, da panturrilha, mediu meus braços, e ela falou agora, sua próxima consulta será no dia 3 de março, e eu já vou ter um cardápio montado em cima de tudo isso. Aí a alimentação, que ela passou agora para o mês de março, basicamente é tudo que eu já como, não é nenhuma novidade para mim, mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, até eu, antes de procurar uma nutricionista, eu achava que você ir ao nutricionista, eles vão restringir o máximo do que você tem que comer, ou vai diminuir tudo o que você tem que comer, você vai passar fome, mas, gente, ao contrário do que a gente imagina, é completamente diferente, na verdade, o que ela passou, é que eu tenho que comer mais do que eu como, e para mim, eu confesso que é complicado, porque, na parte de alimentação, meu estômago fechou tanto, que eu como super pouco hoje em dia, pouco mesmo, a quantidade é pouca de tudo, praticamente, e, assim, os alimentos que são saudáveis, eu não consigo comer uma grande quantidade, uma certa quantidade além do que eu já estou acostumada a comer, e ela inseriu bastante coisas na minha alimentação, que, às vezes, eu esqueço de comer, e eu tenho que comer diariamente, não que eu não coma, eu como, sem tudo que ela mandou eu comer, eu como, só que eu como um dia sim, um dia não, às vezes, uma vez por semana, e ela foi bem categórica com relação a isso, eu tenho que comer todos os dias, por exemplo, ovos, gente, eu adoro ovo, só que eu tenho que comer todos os dias, ovo cozido, ou ovo frito na gordura do óleo de coco, só que não é uma alimentação tão prática, para eu fazer todo dia, ainda mais que eu trabalho, então, assim, eu tenho, se eu for para um restaurante, eu tenho que pegar ovos, especialmente os cozidos, porque em restaurante, nós não sabemos que tipo de óleo que eles fazem, o ovo, se for frito, jamais, a não ser no óleo de coco, então, tem que ser o ovo cozido, só que nem sempre que a gente vai no restaurante por quilo, se for por quilo, você consegue encontrar, às vezes, ovos cozidos, mas, tem restaurante também por quilo, que não tem, às vezes, mas, você tem que comer todos os dias, categoricamente, tem que comer ovos, tem que comer todos os dias, de duas a cinco porções de frutas, então, é algo que demanda muito tempo, para você, ainda mais um dia, quem tem dia a dia corrido, que trabalha, vai ter que toda semana fazer feira, toda semana, higienizar as frutas, descascar e deixar disponível, para que a gente possa lembrar de comer, e isso não faz parte muito do meu hábito, não que seja impossível, mas, eu vou ter que me habituar, a fazer isso, pegar um pouquinho do meu tempo, para fazer, essa higienização das frutas, cortar elas, deixar ela disponível, para comer de duas a cinco porções, confesso que, esse cardápio, que ela montou, foi agora, no dia três de março, que a primeira consulta, ela só fez a medição mesmo, das minhas medidas, e, foi um bate-papo, do que eu costumo comer, dia três agora de março, ela já passou o cardápio, está difícil gente, eu ainda não fiz, ainda não me organizei com as frutas, eu comprei um monte de fruta, quando eu lembro, eu descasco e como na hora, mas eu tenho que deixar já disponível, para poder comer, virar um hábito, de toda semana comer, beleza, toda semana não, todos os dias comer, os ovos também, eu tenho que fazer, ovos cozidos, e deixar ele disponível, de um dia para o outro, porque acho que não dá, para deixar uma semana, um ovo cozido na geladeira, acho que estranha, então, vou ter que ter esse hábito também, a parte de hortaliças, para mim está ok, está tranquilo, na parte de olagenosas, também está tranquilo, na parte de líquidos, o que veio de novo, para mim, eu tomo, em média, um litro e meio, a dois litros de água, por dia, ela falou que não é suficiente, eu estava achando que era, nossa, chubante, eu bebo muita água, nossa, bebo muito, não, não bebo muito, gente, eu tenho que beber, dois litros e meio, para cima de água, que pode ser intercalado, com chá, sendo que, 70% tem que ser, água, e 30% chá, sem açúcar, detalhe, mas, está fácil, isso daí, foi super fácil, para mim, porque está calor, e assim, só tive que acrescentar, o chás, então, assim, estou tomando, dois litros de água, e meio litro, ou mais de chá, então, eu tomo, duas xícaras de chá, de manhã, assim que acordo, já mato, 500 ml de água, que já dá, por volta, de 700 ml, entre chá e água, no trabalho, eu levo, mais um litro de água, tomo, um litro de água, quando eu chego em casa, eu tomo, mais meio litro de água, e duas xícaras de chá, ou seja, eu estou tomando, de dois litros e meio, a três litros de líquido, está super tranquilo, para mim, na parte de fibras, que são as frutas, e ela passou um mix, para mim, de fibras, que é uma misturinha, que depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui no canal, faço, eu mostro para vocês, como faz, porque eu ainda não fiz, eu comprei os ingredientes, mas confesso que eu ainda não fiz, então eu posso fazer o vídeo, das medidas certas, dessas fibras, que ela mandou, eu fazer, é uma farinha, um mix de, um monte de coisinhas, que é, vai gengibre, vai, não gengibre não, vai gergelim, vai linhaça, fibra de trigo, um monte de coisa, eu posso fazer um vídeo sobre isso, e essas fibras, eu tenho que colocar, no meu prato, seja no almoço, seja no iogurte, de manhã, seja na janta, eu tenho que colocar em todos os pratos, que eu for me alimentar, eu tenho que colocar esse mix, de fibras, por que a fibra? Porque a fibra que vai, chutar gente, vai diminuir toda a gordura do organismo, e, outra coisa que ela recomendou, que eu não estou conseguindo fazer ainda, é atividade física, todos os dias, gente, eu faço assim, quando eu estou super bem, que eu não estou com, com cólica, ou me organizo bem, eu consigo fazer exercício físico, três vezes por semana, mas ela orientou, que eu tenho que fazer, todos os dias, exercício físico, especialmente aeróbica, para poder queimar, então, nesse processo, que todo o que ela passou, a minha maior dificuldade, está sendo, me organizar mesmo, com relação ao tempo, eu vou ter que me organizar, e fazer tudo certinho, para que eu consiga atingir o objetivo, que é, ganhar massa magra, e perder gordura abdominal, especialmente, porque onde eu tenho agora, é só o abdômen, então, entre nada, foi bem bacana, eu ter ido nessa consulta, que começou no dia 15 do 2, e a segunda, foi agora, no mês 3, foi no dia 3, tem uma próxima avaliação, com ela, que ela pediu uma bateria, no dia 3 agora, ela, além de passar, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer, ela já passou, uma bateria de exames, para saber, como é que está, o açúcar no meu sangue, como que está, o ferro no meu sangue, as vitaminas, D, B, a tique A, se eu não me engano, e C, no meu organismo, como que está, o meu hipotireoidismo, como que está, o meu colesterol, eu fiz 15 exames de sangue, para levar para ela, na próxima consulta, e a próxima consulta, será agora, em abril, dia 6, e eu vou mostrar, todos esses exames, para ela, provavelmente, ela vai tirar, as minhas medidas, novamente, vai ver se houve, algum progresso, na alimentação, que ela me passou, e, qual foi o progresso, né, das medidas, peso, enfim, tudo isso, e vamos ver, o que ela vai passar, daí para diante, da minha alimentação, o que eu vou ter que consumir, o que eu vou ter que fazer, a principal, ela não passou, remédio algum, ela só fez, mandou mesmo, fazer essa alimentação, que ela, escreveu para mim, é, muita ingestão, de líquidos, e fibras, né, que era o que estava faltando, também, é, aumentar um pouco, o consumo das coisas, que eu já como, ou seja, eu vou ter que aumentar, por exemplo, gente, olha só, é, diariamente, óleo, óleos e gorduras boas, eu vou ter que consumir uma poção, apenas, laticínios, duas porções, por dia, eu consumo uma porção, que eu faço o kefir, e como no café da manhã, depois eu não consigo comer mais, é, então eu tenho que consumir, duas porções de laticínio, que pode ser o kefir, pode ser queijo, né, carnes e ovos e leguminosas, cinco porções, tudo bem, carnes, ovos, é, peixe, peixe, frutos do mar, frango, eu como uma porção de manhã, e uma à noite, eu tenho que comer cinco, ou seja, falta três, né, é, mas eu acho que contas leguminosas, né, que eu como cenoura quase todo dia, mas tem que ser cinco, então quer dizer que eu consumo, quatro, falta uma, frutas, de duas a cinco porções por dia, confesso que eu comia sempre uma, agora eu tô conseguindo comer duas, mas tem que aumentar aí pra cinco, hortaliças, três porções, gente, hortaliças eu só como à noite, tipo, salada, minha janta é salada, então eu como salada com, mais uma porção de proteína, que às vezes é carne, às vezes é peixe, às vezes é ovo, às vezes é frango, ou seja, sempre salada, mas eu compro, eu como um prato imenso de salada, com uma porção de proteína, mas aqui ela tá escrito que eu tenho que comer três porções de hortaliças, eu acho que esse cardápio aqui é pra eu viver comendo, né, eu vou comer o dia inteiro, né, pães, biscoitos, biscoitos e cereais, quatro porções, gente, eu como, eu não tava nem comendo pão, né, eu adoro pão de aipim, mas com o kefir eu não consigo comer pão de manhã, se eu como uma tigela gigante de kefir, eu coloco cereais nele, frutas, aí eu não consigo comer pão, mas eu tenho que comer quatro porções de biscoitos e cereais, essa parte aqui eu até pularia, porque eu não gosto muito de biscoito, então, assim, cereais eu consumo todos os dias com kefir, e agora eu vou voltar com pão de aipim e com a tapioca, porque acho que serve como cereal, né, e atividade física todos os dias, gente, todos os dias, que é a parte mais difícil da atividade física pra mim, né, tipo, quer emagrecer, mas não quer malhar, sou dessas, mas, gente, eu confesso que eu gostei de ter ido na nutricionista, eu acho que ela ajudou a ver onde que eu tô errando, o que tá faltando, e, assim, o conselho que eu dou pra vocês, eu posso fazer o vídeo de tudo que eu vou consumir, postar no Instagram, se vocês quiserem, eu posso estar postando, dando sugestões pra vocês de cardápios alimentares saudáveis, tudo que ela passou pra mim, eu posso estar passando pra vocês, pouco a pouco, mas eu aconselho muito vocês, meninas, procurarem nutrólogo, uma nutricionista, porque a importância é muito grande desses profissionais da saúde, porque, às vezes, a gente acha que a gente tá acertando, e, às vezes, a gente tá errando, o que que eles vão fazer, é ter uma conversa com vocês, pra entender como que é o dia a dia de vocês, o que vocês já consomem, o que vocês não consomem, e eles vão pedir todos os exames necessários, pra saber como que tá a saúde, porque, às vezes, a falta de um alimento no organismo, é ele que faz a gente acumular gordura, ou, às vezes, um problema que a gente tem de saúde que não sabe, tipo o hipotiroidismo, acumula gordura no organismo também. Então, com base em toda essa informação nutricional, do que você já consome, e do que o seu corpo já tem, de acordo com os exames de sangue, que ele vai mostrar tudo que você tem, que tá bom, que tá ok, que tá em deficiência, vai te mostrar também, com base em tudo isso, ela vai montar um cardápio específico, com essas, com essas, com esses dados, né, do que vocês comem, do que tá faltando no organismo, de acordo com os exames de sangue, com a medida da sua altura, versus peso, idade, e medidas abdominais circunferenciais, então, não dá pra dispensar um tratamento adequado, não dá pra dispensar a ida na nutricionista, é ela que vai ajudar muito, eu sou prova viva disso, eu com 100 quilos que eu tive, com 26 anos, eu emagreci, sem fazer uma bariátrica, porque eu não podia, que eu tinha risco de vida, e sem ir pra clínicas de estética, e isso mostra, que é possível sim, a gente emagrecer, procurando o tratamento adequado, e agora, a nutricionista, no bate-papo com ela, ela quer provar, que é possível perder gordura abdominal, circunferência abdominal, sem ter que fazer uma cirurgia, e eu tô super afim, de participar desse processo, de fazer tudo certinho, o mais rápido possível, pra poder ter que mostrar, que realmente, a gente não precisa, recorrer a uma clínica, e fazer uma cirurgia, tão invasiva, e correr risco de vida, né, então, vamos lá gente, eu quero fazer, quero trazer tudo pra vocês, o resultado, e eu quero, muito apoio de vocês nisso, porque é difícil, ainda mais quando a gente, não tem tempo, não faz parte do nosso hábito, não é fácil, mas, eu vou fazer o possível, pra poder fazer certinho, pra poder emagrecer, o abdômen, a circunferência, porque é uma questão de saúde, né, se fosse questão só de estética, ok, a gente nem, tipo, eu não sou daquela pessoa, que sou tão fissurada, tão louca, por estética assim, mas, quando o assunto é saúde, eu fico muito preocupada, porque eu já tive problema sério, e eu não quero voltar a ter os riscos, que eu tive antes, né, qualidade de vida, pra mim é tudo, então é isso, antenadas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais um bate-papo mesmo, deixar vocês um pouco a par, da minha situação, né, do meu corpo, do meu processo de emagrecimento, mais pra frente, eu quero colocar as medidas, mostrar o meu corpo, como tá pra vocês, sem esconder, sem cinta, sem nada, e mostrar como que tá a evolução também, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me dê um joinha aqui no canal, compartilhe com muitas pessoas, porque assim, eu sei que vocês estão gostando, e vocês me dão força, pra poder continuar nesse processo, né, que é um pouco difícil, quem tá nessa sabe, quem tá nessa vem comigo, vamos juntas tentar aí, uma ajudar as outras, pra poder emagrecer, e até o próximo vídeo, um grande beijo, bye bye! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri